Fala rapaziada, beleza? Bom, fiquem sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui novamente com o Naruto C A série que vocês curtem demais, que é a série Survival aqui do canal, né? Mas galerinha, meu, se você não deixar o seu like no vídeo agora, a série não vai continuar, galera Então, eu vou esperar vocês deixarem o like, ó Eu vou esperar, eu vou esperar, eu vou ficar aqui tranquilão Até você deixar o seu like aí no vídeo, ó Tô esperando, tô esperando, a ovelhinha tá esperando Deixou? Deixou? Ó, dei o tempo, hein? Então eu quero ver quem deixou o like, galera Comenta aí embaixo, eu deixei o like porque é muito importante mesmo Beleza, galerinha? Bom, mano, olha a nossa base e o tamanho dela, mano Olha isso, eu tô bem longe, mano E olha o tamanho dela daqui onde eu tô, velho Caraca, meu, meu Deus do céu E ela vai ficar gigante, mano, eu penso em fazer lá, tipo assim Aqui é o começo dela, ó Tipo, vocês tão vendo aqui, ó, o começo dela Mas eu quero fazer até aqui, assim, mano Fazer um bagulho gigante Fazer pro alto, pro chão Vou fazer várias coisas Então se você tiver alguma ideia que eu posso fazer na minha base, galera Comenta aqui embaixo, porque, mano A ideia de você vai ser muito importante mesmo E eu vou meio que pegar as ideias de vocês Pra fazer aqui, beleza? Eu posso até fazer um negócio, galera Eu posso fazer um cantinho dos inscritos Se vocês querem que eu faça, pra mandar alguns salvos pra vocês e tudo mais Então se vocês quiserem, velho Comenta aí embaixo o seu nome E fala que você deixou o like Porque só vai entrar no cantinho dos inscritos Quem deixar o like, hein Então no próximo episódio eu já vou começar, hein, galerinha Então vamos lá, mano Continua a nossa saga aqui, mano Eita, ali eu podia coisar Ah, eu saí do bioma Pode crer, pode crer, pode crer Pode crer, tá Deixa eu voltar aqui no biominha Biominha, 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 biominha Beleza Beleza Aqui Aqui Agora, bom Continue Tune in exame E o versus Oh Eu vou lutar contra a Rinata Eita Eu vou lutar contra a Rinata, mano Eita Agora se ferrou, hein Start Ah, mano Olha Nossa, ela é forte Ela é forte Ai, eu vou morrer Sai, Rinatinha Sai, Rinatinha Do meu core Não, Rinatinha Do meu core Não, Rinatinha Do meu core Não, não, não Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Rinata Para Para, para, para Eu sei que você é a mãe do Boruto É minha mãe Oh, Rinatinha Para, por favor Por favor Ai, meu Deus do céu Cadê ela Cadê ela Ai, meu Deus do céu Ela é forte, mano Caramba Ela é forte, mano Tudo bem que a skin Que os caras colocou Que não é das melhores, né Eu tenho uma skin Meu Deus Vai, 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 vai Ai, meu Deus Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Ai, meu Deus Ai, meu Deus Misericórdia amada Me ajuda Ui Calma, calma Por favor, por favor Ganha, ganha Ganhei Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh De prima De prima De prima De prima Derrotei a Rinata Eita Eu vou ter que voltar ali na minha base Pra pegar a comida, velho Caramba, velho E aí, o que acontece agora? O que acontece? Eu matei ela Fui eu Eu que derrotei ela, mano Aqui Beleza Ah Ah, eu sou um finalista Beleza Uou Eu vou lutar contra o Naruto Não, 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 não Pera aí Pera aí Que o negócio já tá ficando mais embaixo agora Já tá ficando mais embaixo Eu vou lutar contra o Naruto, cara Contra o Naruto, mano Ah, mano Eu não quero lutar contra o Naruto Ainda bem que ele não deve ter pra agora, mano O modo Kurama O modo Rikudocerin dele O modo Sábio, tá ligado? Porque, velho É o exame Turing O Naruto não sabia nem fazer o Hazenga ainda Tá ligado? Nessa época Sai, aranha Sai Ah, mano Tô sem chácara, mano Oh, meu Deus do céu Sai Beleza Então, velho Ele não vai estar tão forte Mas, mano Se o Naruto souber fazer algum jutsu Ele já vai me ferrar, mano Ele deve saber fazer o... O clone da sombra, né Porque, mano O Naruto, acho que ele... Sempre faz esse jutsu Eu nunca entendo Mas tudo bem Tá, deixa eu voltar aqui lá em casa Pra pegar um pouquinho de comida Que eu tô sem comida, velho Eita Tem uma aranha aqui Beleza Ai, ai Na verdade eu vou dormir um pouco, hein, mano Vou pegar bastante carne E vou guardar o resto daqui Vou dormir, mano Na cama aqui Beleza Já dormi Agora vamos lá, mano Eu posso lutar contra ele aqui em casa? Ah, não Tem que ser lá na planície mesmo Caraca, velho Eu vou lutar contra o Naruto, mano Nunca pensei que um dia eu iria lutar contra o Naruto Na minha vida, tá ligado? Ai, ai Mas vamos lá, né, mano Vamos lá Que agora o negócio vai ficar mais embaixo O negócio vai ficar mais embaixo Aqui, ó O que? Aqui é River Aqui é Plans Beleza Eu posso lutar aqui contra ele Ai, meu Deus É agora, galerinha Vamos lá Vamos lá Contra o Narutinho Start Charigan Nossa, ele é forte Ele mostra que combo Ah, como assim? Como assim o Naruto sabe fazer um Rasenga? Ele não sabia não, mano Ele não sabia Ai, meu Deus Meu Deus Aí é Naruto Aí é Naruto Você acha que isso é que... Você acha que isso é que... Ai, eu morri Eu morri, eu morri Meu Deus Eu morri pro Naruto Eu morri pro Naruto Eu morri pro Naruto Velho Caramba, velho Ai, meu Deus Ele tá ali embaixo, mano Eu já vou ativar meu Sharingan Vou carregar meu chakra aqui, mano Ao máximo Já vou ficar fazendo isso, ó Pera aí 3, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 1 Beleza Já vou chegar dando um... Um Katun na cara dele, mano Cadê ele? Cadê ele? Cadê o Narutinho? Cadê ele? Ah, ele tá aqui dentro Katun Beleza Abriu o negócio Beleza Ai, meu Deus Calma aí Calma aí, Naruto Calma aí Calma aí, Naruto Deixa eu suave Mano, isso é errado É errado, Naruto Temo Ai, é errado, Naruto Temo o Rasenha Não o Rasenha, na verdade É o Jutsu Mas ele não lava Jutsu agora, não Ai, meu Deus Ele não sabia o Clonene da Sombra Daqui a pouco ele vai Sei lá Tirar o mal do Rikudô dele Vai tirar o Akurama daí Tá ligado? Daqui a pouco o bagulho vai ficar louco Vai, 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 vai Vai Ai, achei que eu tinha derrotado Calma, calma, calma Cadê ele? Ele caiu lá pra baixão, será? Acho que sim Aqui Aqui, por favor, por favor, por favor Por favor, tem ganho dele Tem ganho dele Tem ganho dele Calma Ai, meu, sou com 46 de vida Eu matei ele? Será que foi eu ou foi ele que se matou? Não sei, deixa eu dar uma olhada É Foi ele, mano Caramba, velho Ai, meu Deus Viu? Ai Sai, esqueleto Meu Deus Mano Nossa senhora Que bicho chato Mas tá, né, velho Nossa, vou ter que começar de novo, mano Vou ter que começar de novo Mas vamos lá Start Sharingan Beleza Vou dar uma combada aqui no Naruto Mano, ele precisa de uns 20 golpes, eu acho Pra não derrotar ele Mas isso é roubado Isso é roubado Ele saber fazer jutsu Porque ele não sabia fazer jutsu nessa época, não, mano Ah O cara é um Nem o Tchunjoni Ele sabe fazer negócio, ó Daqui a pouco vai vir o Naruto um bocado Aqui também Calma aí Calma aí Enquanto eu pulo, eu realo a minha vida Enquanto eu pulo, eu realo a minha vida Quando eu pulo, eu realo a minha vida Aqui, beleza Agora vamos Agora vamos Agora vamos Ai, meu Deus Meu Deus do céu Dá muito dano esse negócio, velho Ai, meu Deus Meu Deus, ele tá invocando a Kurama, bichinho A Kurama tá nele A Kurama tá Ai, meu Deus do céu, velho Oh, alguém me ajuda Alguém me ajuda, por favor Ai, eu vou morrer Ai, não, 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 não Por favor, por favor, não, não move Ah, mano, ele se mata Eu acho que eu vou jogar o fim dele Ah, mano Olha lá, da complete mas Eu não vou conseguir Eu vou wrestling com ele com tudo Vai Sharingan Não, eu vou morrer De lei De lei daquela morridinha, né, mano Ah, mano Sério Mano, vai ser Vou deixar ele se batendo, mano E agora não tem mais Como morrer lá, mano Porque minha carne tá lá em cima 3, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 1 Ah, catum Beleza Vou morrer, não vou morrer Não vou morrer, tô com 108 de vida Tô com 108 de vida Vou morrer, morre Que ódio Sério Que raiva Que raiva É muito errado isso Cadê ele? Cadê ele? Ali Sharingan Vamos lá Ai, ele é forte, velho Caramba, ele é muito forte Mano, é muito errado Ele deve estar morrendo, mano Ele deve estar morrendo Eu não posso deixar Calma Ele morreu, eu acho Não vou morrer, não Ele deve estar morrendo Ele deve estar morrendo Ele deve estar morrendo Ai, vai, 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 vai Ai, 22 de vida Não, não, não 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 Não, sal Ai Ai, eu tô ficando abrindo Ai, isso não tá top, hein Ai Que ódio, mano Nossa Eu vou ativar o Sharingan aqui mesmo Mano, eu precisava despertar esse maguinho que ou o Sharingan, mano Pra ficar mais forte Espero que ele não tenha morrido Não, ele tá aqui, ele tá aqui, ó Ele tá aqui Ele tá aqui Vamos, vamos, vamos Agora vai Agora vai Agora vai Batei 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 Eu sempre acreditei Eu sempre acreditei Eu sempre acreditei em mim mesmo Eu sempre acreditei em mim mesmo Meu Deus Meu Deus Eu não acredito nisso Eu matei Eu derrotei o Moroto e a Renata Nossa, cara Eu sou um DJ Z plan Meu Deus do céu Empolguei Desculpa, galera Beleza Naruto Ai, olha isso O Naruto ativou o chakra da nove caudas Ah, beleza Beleza Tá suave, viu Beleza Não Tranquilo Tipo assim Ele já me matou umas 42 vezes Só com o chakra dele Tá ligado Agora ele só vai ativar o chakra da nove caudas Oh, tranquilo Quando eu tava falando, brincando Que ele ia ativar a Kurama Eu tava falando, brincando Joguinha Eu não tava falando sério, cara Eu não tava falando sério Ai, meu Deus Vamos lá então Ah, ele ativou Agora já era Agora o bichão ficou doido, mano Agora Nossa Agora o bichão ficou doido Calma Calma Ai Tá, eu vou deixar ele ficar se batendo, mano Só vou ficar arrealando E correndo Olha lá Ele se batendo Deixa ele se bater com o poder Com o jutsu dele, tá ligado? Fica aí, mano Eu vou ficar arrealando, mano Vou ficar arrealando até quando der, velho Aí, beleza Vou dar uns golpes nele aqui agora Beleza Ai, 69 de vida Calma Calma Eu preciso arrealar Calma Calma lá Calma lá Calma lá Isso aí, mano Fica se arrebentando aí Ai, a minha plantação Ele vai acabar estragando toda a minha plantação Z Que não tem nada plantado Olé Quem viu esse olé Aqui Beleza Dei mais uns golpes Tranquilo Beleza Olha lá Ele tá se acertando, velho Ele tá se automaticamente acertando Tá ligado? Ai, não Sai fora, Naruto Eu vou derrotar ele Eu vou derrotar ele Tem que ser a última coisa que eu faço No mundo Não, não, não Respira, o ouf Respira Já ativa esse sharingan Vai pra cima dele, mano Já ativa esse sharingan como Beleza Beleza Ai, meu Deus Mano, ele arranca tipo 200 Só desse jutsu, velho Meu Deus Beleza Agora é a hora, eu acho Agora eu acho que é a hora De esperar ele dar mais um golpe nele Tá ligado? Olha lá, recebeu o golpe Ele não morreu? Não Não Agora eu acho que se eu vier aqui Eu vou matar ele Acho que eu derroto ele Ai, ele morreu Fala que não Morreu Falei que tava na hora, mano Falei que tava na hora Ai, meu Deus Eu acho que eu vou tentar mais uma vez, velho Ai, vamos lá Vamos lá, galerinha Ai, meu Deus Por que eu caí? Lá embaixo Tá, beleza Vamos lá Última vez, velho Juro Se não der certo Eu tento no próximo episódio, velho Que tá complicado Mas vamos lá Start Sharingan Beleza Vamos dar uns golpes aqui Beleza Ai, 79 de vida Ai, não é que eu desviei Desviei do jutsu dele, beleza Aqui Tem que ficar Meu Deus Ele tira muita vida, mano Meu Deus Ele provavelmente caiu aqui Aqui embaixo Óbvio que ele caiu aqui embaixo Se ele caiu, né Ele não vai cair pra cima Cadê ele? Cadê ele? Ué, cadê ele, tio? Ué, ele tá Ele tá spawnado, não tá? Ué, onde ele foi? Onde ele foi? Ué Ô, Naruto Narutinho Cadê você? Cadê você? Ué, filho Cadê você? Beleza Quem consegue perder a missão de vista? Só eu mesmo, né, mano? Só eu mesmo Será que ele tá aqui embaixo? Não, cara Meu Deus Eu não sei onde ele tá Eu não sei onde ele tá Sério De verdade Eu não faço ideia Onde ele pode tá, cara Ah, mano Eu perdi a missão de vista Sério E aí, mano E aí E aí E aí, e aí Cadê você, Narutinho? Ai, meu Deus Eu perdi ele de vista Mas bom, galerinha Eu vou então finalizar esse episódio por aqui, velho Infelizmente a gente não conseguiu matar o Naruto Derrotar o Naruto Kyuub Mas a gente conseguiu derrotar o Naruto normal Que já foi bem legal E também derrotamos a Renata Então, mano Foi bem legal esse episódio Eu gostei pra caramba Então, velho Se você curtiu e sabe Deixe seu like aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo Vê pro canal Se inscreve no canal Se você não for inscrito E me segue lá no Twitter No Instagram E no Snapchat, beleza? Então é isso aí, galerinha Valeu Falou E tchau